Jesus acalma a tempestade Hoje você atravessa uma tempestade na sua vida e seu coração anda um pouco à deriva. Mas apesar do momento difícil, há pelo menos duas certezas na vida. Que Jesus ama e jamais abandonará você nem a minha amizade. Tenha fé, tenha força, pois Jesus está sempre com você e se lhe confiar o seu coração, ele ajudará você a superar este momento. Jesus acalmará esta tempestade. Acredite nisso e confie. Também eu estarei aqui, do seu lado, para o que precisar. Força e muita fé. Amém. Amém. Amém.